Canal Chakra Justo, vamos lá, mais um vídeo aqui no nosso canal, atendendo novamente aqui a pedidos, alguns amigos inscritos aqui no canal Chakra Justo, o pessoal sempre perguntando a gente aí, pedindo para a gente estar gravando algum vídeo e mostrando aí, talvez algo que já esteja construído para servir como modelo. E o pedido hoje foi aí uma entrada de chacra com telhado colonial. Vou mostrar para você ver, essa aqui está um pouquinho já antiga, inclusive até a parte do reboco já caiu, está dando para você ver ali o tijolo maciço, aparente, mas serve aí como modelo para você ver. Uma entrada aí de aproximadamente 4 metros de altura, para estar passando carro, caminhão o suficiente, sem estar esbarrando lá no telhado, e serve aí como modelo, caso você queira fazer, está vendo? Você faz o muro aí nas laterais, faz a medida aí suficiente para caber um carro, né? Você faz aí geralmente essa aqui, por exemplo, tem 4 metros de altura, 3 metros de largura. Serve aí como modelo para você estar olhando e quem sabe está fazendo a sua também. Telhadinho colonial bem interessante ali, olha. E é ideal um modelo bem rústico para você que quer fazer a entrada aí de sua chacra, de seu sítio, sua fazenda, fazer esse modelo aí para estar fazendo uma decoração bem rústica, bem interessante aí. Tem um portão também, só que o portão está aberto ali para o lado de dentro. Fecha o portão e faz a combinação bem bacana, que o portão aí é pintado na cor do telhado, na cor de cerâmica, e serve aí como modelo, né? Principalmente para você que me pediu para estar gravando esse vídeo, para você estar vendo aí como vai ficar, e ver se vale a pena ou não fazer aí na entrada do seu sítio também. Então é isso aí, mais um vídeo para você no canal Chácara Justo. Hoje eu estou mostrando aqui uma entrada rústica aí para sítios e fazendas, com o telhado colonial em cima, né? Logo na entrada, atendendo a pedidos aí de alguns amigos inscritos que pediu para a gente estar gravando aqui e mostrando. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva aí no nosso canal, para você receber mais vídeos sempre que a gente fazer a postagem aqui. Se você puder também, compartilha o vídeo aí nas redes sociais, dá aquela força básica aí, tá legal? Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, valeu! Tchau!